Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Família, é o seguinte, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do meu canal que se chama Versão Funk. Por que Versão Funk, família? Vocês sabem que eu sou apaixonada por música, eu sou apaixonada por produção, eu sou apaixonada por funk e, mano, eu tô aprendendo a produzir, família. E o que eu vou fazer com esse quadro Versão Funk? Eu vou pegar algumas músicas e eu vou tentar refazer essas músicas na versão punk. E a primeira música que eu peguei pra poder refazer é o tema do GTA San Andrés. Então, pra você só dar uma refrescadinha na sua memória e lembrar qual que é a música do GTA, é essa daqui, ó. Mano, a Dani vai ter que refazer esse negócio no comum. Família, vem comigo então. Mano, tô com o FL aberto e vamos começar a nossa brincadeira. GTA Versão Funk. Vamos nessa. Ai, meu Deus! Família, pra começar, vamos lá. Travar aqui, tiki-tiki. Vou deixar o tiki-tiki ligado pra... Tá ligado. Não sabe qual é o timing. Vamos nessa. Demorou. Vamos começar pela clarineta. Acho que eu vou nesse daqui. Qual que eu vou? Demorou. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vai. É sério, agora. Vai, vamos começar. Gravando. Agora a gente vem com o baixo. Agora a gente vem com o baixo. Ó, deixa o tiki-tiki ligado pra eu saber o tempo, tá bom, família? Agora vamos no baixo, no baixo. Gravando. Ó, o baixo. Ah, consegui. Vem, vem. Agora já dá pra desligar o tiki-tiki, ó. Tá ligado? Mas agora pra ficar... Versão Funk tem que vir com... Tem que vir o beat. Ó, o beat. Ah, é, o beat. Nossa, chegou a hora do beat, ó. Vamos. Gravando. Ah, traçou um pouquinho, mas... Mas arruma. Ué, não vai repetir? Cadê? Ah, tá. Ah, tá. Ah, vai vir agora, ó. Ah, tô mais ativada ali. É o fome do GTA. Ah, mas agora chegou a parte mais legal. Porque é o pontinho, família. Ó, o pontinho. Agora é o pontinho. Acho que daí. É. Chegou a hora do pontinho. Ó, o pontinho. Ó, o pontinho. Agora vamos baixando. Vamos baixando agora, ó. Tá ligado? Ó. É, depois eu vou te dar um bicho. É, depois eu vou te dar um bicho, ó. Fé, ó. Ó, vai vir. Tchau, família. Só que gostou do novo quadro, versão funk. Deixa muito like. Quero muito like gostosinho. Pra fortalecer o novo quadro aqui no canal. E família, não esquece de deixar o seu comentário com o nome de alguma música, o tema de algum jogo. Qualquer fita, mano. Qualquer fita não desenrola no pontinho. E lembrando que eu estou em processo de aprendizado. Isso aqui, mano, eu aprendi agora na quarentena, tá ligado? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.